Música Alô, alô, irmãos, nesse sábado, às nove horas, estamos se dirigindo ao monte. Se você quiser ir conosco, esteja ali, na décima segunda igreja, às nove da noite, às vinte e uma horas, neste sábado, estaremos indo para o monte e você vai estar ali intercedendo no monte, pela sua família, pelo seu lar, pela sua vida, em nome de Jesus. Vamos ali junto nessa caravana, vai ser uma benção de Deus. Eu creio, eu creio no poder de Deus, é o que Deus vai fazer grande em nossas vidas. Amém? Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. A cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. A cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. A cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. O Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda a ponte ao inimigo. Amém. Amém.